Sérgio ficou nove horas amarrado. A marca da corda ainda está no pulso dele. O caseiro foi agredido. Me deram facada na mão e depois me levaram para dentro. Me amarraram até um e meio da tarde da madrugada. Tinha três pessoas, duas com revólver e um com faca. Durante a madrugada, os três suspeitos vieram com o Sérgio aqui para a varanda da casa. Assim que amanheceu, os bandidos renderam um casal e um outro funcionário. Eles foram amarrados e permaneceram do lado de dentro do imóvel. Os bandidos reviraram um dos quartos e roubaram cinco mil reais em dinheiro, cheques, notas promissórias e joias. Segundo as vítimas, os bandidos foram até a garagem para pegar a caminhonete. Eles desprenderam a carretinha com o jet ski do veículo para facilitar a fuga. Em 30 anos, esta foi a primeira vez que a casa foi invadida. Trouxeram um galão de algo de cinco litros, jogou na minha cama lá, só que não botou fogo, menos mal.